Noite de premiação para os vencedores do segundo concurso Semana da Pátria Poetizando na Escola, realizado pela Secretaria de Educação Nayane de 10 anos estava animada, ganhou em sexto lugar com o poema Jundiaí, Terra de Belezas e ela mesma explica a obra Meu poema fala sobre as naturezas de Jundiaí, as riquezas, os índios, os italianos As influências deles, as culturas e fiz um convite para quem quiser vir visitar a gente Para conhecer essas riquezas No quinto ano do ensino fundamental, a menina não quer mais parar de participar De concursos organizados pela Secretaria de Educação E a participação neste mudou muito o dia a dia da menina Porque me influenciou bastante na leitura E para eu começar a escrever mais Agora eu comecei a escrever um outro poema Que eu estou na metade dele Este ano o tema foi O Lugar Onde Vivo Segundo o secretário de Educação, Durval Olato O resultado do concurso foi muito gratificante Principalmente por incentivar não só as crianças Mas as famílias a se tornarem bem mais patriotas Acabou dando um resultado muito especial E a gente quer continuar o ano que vem E quem sabe inserir mais alguma outra atividade alusiva à Semana da Pátria Para motivar a discussão dessa semana O momento histórico que significou a Semana da Pátria para o Brasil Então tudo isso é importante para o dia a dia das escolas das nossas crianças Ao todo mais de 100 trabalhos foram inscritos Na categoria Desenho, quem ganhou em primeiro lugar foi Ana Leonara Segundo a mãe Viviane, o resultado foi uma surpresa Mas a menina sempre teve um quê de artista Ela sempre gostou muito Ela tem muito material de pintura, de desenho Folhas espalhadas para a casa inteira Fica Obrigado.